Pessoas, eu queria já começar, gente, implorando pra vocês, pra vocês voltarem, a Melissa, ela tá concorrendo ao troféu, melhor caricata de 2010, não que ela seja melhor, mas é a mais ruim, não existe aqui um palhaço, pai de família, Bicha, não é caricata, caricata é você, apresentadora, tá bom, tá bom, você tá concorrendo com o que? Melhor apresentadora de 2010, tá bom, ela apresenta bem, saída de santo, não, saída de santo não, é entrada, né? Qual é o globo? Como é que faz pra entrar no site? O site tem um link aqui pra boate, porque é no Orkut, não é? Vai lá, é no Orkut. Você entra como top e apresenta, ui meu pai, deixa eu vou entrar só pra botar em você como caricata, demônio, fica mais pra lá só pra dar proteção. Pessoas felíssimas, boa noite. Quem nunca andou de ônibus, boa noite. Tá boa. Adoro. Quem nunca deu o cu e passou o cheque, boa noite. A última vez que a Melissa passou o cheque e o boy falou assim, nossa, você cagou no meu pau. Ela falou, não, isso é um chocito. Pra você ver as condições que ficou a meta do menino. Então, desejar um feliz ano novo pra vocês, tá? É um ano de renovação, vocês estão com um novo presidente. Eu, particularmente, acho que uma mulher não tá preparada pra dirigir o Brasil. Por isso que eu estou com Dilma. E ela já me ligou e em breve ela vai apresentar para toda nação a primeira dama. Aí vocês vão ver o que é o poder de um homem. Ai, será? Eu tentei me candidatar nessa eleição, mas por causa da putaria da ficha limpa eu pulei fora. Já fui presa, já fui detida. Campurão pra mim é táxi. Que legal assim, meu amor. Eu já entardo como se eu tivesse ido pra um hotel. Que legal assim, meu amor. Policial pra mim é gastou. Eu falo, cadê a chota, caralho? Moda já fui presa. Eu, Elen do Picão. Arrasou. Ai, eu não posso queimar. São minhas amigas, são finíssimas no camarote. Não posso queimar, dá a nossa ficha. Joga no Google, Elen do Picão. Adoro. Seu computador gosta na sua cara. É uma nega tão grande que a gente se sente lá fechando. É a vaga. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Primeira vez sua? Sua mulher, primeira vez? Primeira vez. Tá agarrada com menino, mas são amigos, né? Aqui, Michelle. Quem também tem das duas? Mentira, é casado. Sobe aqui o casal, vamos conhecer. O casal, Melissa, também. Mais uma, quem vem? Essa loira, pode subir. Mais um casal? Tá boa que isso é casal? Tá boa, né? Só temos, só temos, hein? Passa pra lá, amigo, tá sozinha, né? Aqui que é o casal. E isso aqui... É o que tem. Você era daquele grupo, né? A Harmony Cat? Ou era a Shebron, né? Olha, dois casais, gente. Que delícia. Que delícia esse casal. Aqui não seria um casal, não, né? Não. Olha o medo dele. Não, não. Não, eu não como gordura atrás. Sai de perto do menino pra não passar energia negativa. Vamos conhecer você? Diva. Pâmela. Pâmela é nome de puta. É puta mesmo. Você é puta? É puta. É puta? É puta. Ele tá pagando pra ter ela aí, né? Você é de grota. Entendi. Amanda. Robson. Robson. A chão. É na hora do remédio lançar bicho. A chão. A chão. Põe uma focieira nisso. Isso pode. Você é? Bianca. A chão. Quer ir no pical? Não. Ainda. Ainda? Joga no gogo. Vamos saber a profissão. Essa pulada tu vai pensar nenhuma. Trabalha com quem? Estampador. Hã? Estampador. Estampador? Estampador. Estampador. Auxiliar administrativo. Do ponteiro. Você? Costureira. Costureira. Empresário de quê? De puta. É cafetão. De lanchonete. Você acha que tem uma barraquinha? Não. Eu peito na igreja. É empresário. Você? Corme. Essa bicha tá corta, hein? Você? Atriz modelo e dançarina. Atriz modelo e dançarina. Atriz porca. Vamos saber o bairro. Jardim e dançarina. Iiii! Não tem ela. Você não sou caçado, não? Não, é puta. Você? Passiva. Bora onde, Demônio? O Rosal. O Rosal. Ai, ai, ai. São caçados? São. Tá. Dá uma coisa. Manda aqui. Hã? Manda aqui. Manda aqui, o bairro ou o cativeiro? Cativeiro! Tem um desmancho perto da sua casa? Você? Assim, São Paulo. Essa bicha veio de São Paulo. Só afrontar a gente aqui, beleza? Olha, é quase o mesmo modelo. A diferença tá na modelo. Você é quem? Sim. Você? O que é? Sapassona. Sapassona. Supa, Grêmio? Não. Não. Sim. É hétero. Você é hétero. Criado. Como é que você não sabe? Se você não sabe, do seu c... A gente vai saber. Criado. Ô, maneca, 22 por 8, o que é que você faz? Passa a reparamento de pontas e grita. Entra. Uma neta. Você sabe o que é neta? Sabe o que é rola? Quase a mesma coisa. Você já viu de perto um avatar? Olha pra mim, ó. Ali é como se fosse uma TV de net. Quero ser neta. Olha, olha, se amaram saindo do poço. Caricata! Você é ativo e passiva? Só passiva. Então, por enquanto, né? Mas se alguém der uma nota de 50, vou linda. Meu pai, eu chalava e ia me valer. A gente vai trabalhar com separação de casais, tá? Vamos colocar a travesti perto dele. Se o seu corpo começar a tremer, é porque... Dá o peito para o seu papo. Não fica com ciúme, porque se você perdeu aquilo, puta que pariu. Melhor se matar. Vamos ver. Vamos começar com a mágica menina, que é isso aqui. E essas tatuas, hein, viado? Calma, calma, amiga. Não se preocuparem. DJ? DJ? Isso é que é um cu feliz. Felicíssimo. Agora, vamos para o hétero. Será esse hétero? Parece que tem síndrome de Dow, gente. DJ? Vocês acham que ele chupa? Vocês acham que ele dá? Passiva! Esse hétero, amor... Você é moderna, né? Bem moderna mesmo. Vamos ver o que é? Fazer aquilo que você viu. DJ? Para que tá dando ânsia de vômito. Se você é merce, eu vou deixar a travesti por uso, porque sempre tem confusão. Próxima, puta! DJ? DJ? Sentir o cheiro na fita linda? Próxima, não, não, não... Não, não, não. Eu vou deixar a travesti. Não, não, não. Próxima! Vamos ver? E te aparece aquelas ponteiras Com a mãe loura você paga todo dia Quer ficar saada? Tem pra mim a academia Então agacha, agacha Faz agachamento Olha, e o ovo passa e pulou Ela é profissional? Não vai estudar seu filho da puta Começou por quem? Ah é, foi você Pronto